FCC 2015. A Lei nº 1.343-2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas menos Cisnade que, dentre outras providências, prescreve medidas para prevenção do uso indevido. Atenção é reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Segundo esta lei, art. 18, constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de a. Consumo mediado e risco de migração sazonal para localidades de fornecimento de substâncias. Alternativa b. Criminalidade e risco para o exercício da liberdade de ir e vir. Alternativa c. Privação de contato e risco de suicídio decorrente de isolamento social e identificação negativa. Alternativa d. Influência do grupo de pares e risco para atuação de equipe de saúde. Alternativa. Alternativa e. Vulnerabilidade e risco para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Alternativa e risco para a promoção e risco para o exercício da liberdade de